E a gente sabe também que as meninas Que são inseridas nesse processo de prostituição coletiva Através da música funk Elas não terminam a faculdade Obviamente elas não vão competir com os filhos Da classe alta no Enem E acabam-se as vagas das faculdades públicas Sendo ocupadas somente pelos filhos da burguesia E aí num estágio crônico Numa gestão em que a secretária de cultura do estado do Rio Que era uma pessoa que praticamente deveria ter noção De que isso é nocivo para o povo da periferia Bateu maior palma em dizer que o funk é cultura Mas que não impõe nenhum tipo de censura Quando não se faz apologia ao crime Como se isso não prejudicasse as mulheres E a gente sabe que gravidez precoce prejudica a mulher A menina que tem filho aos 12 anos, aos 15 anos Ela não chega à faculdade Se chegar, vai chegar aos 45 Depois, se ela tiver e sabe que é difícil Depois que para de estudar, vão para estudar E como é que a gente vai Como é que se faz para reverter esse processo? Qual a teoria da União Brasileira de Mulheres Na isenção de política pública Qual a teoria que poderia ser feita para brigar com esse processo Quando as pessoas que fazem esse processo funcional Passaram em algum determinado momento pela União Brasileira de Mulheres Pois é, eu não posso dizer que essa secretária Alguma vez, sei lá, ela brigou ou lutou De fato pela defesa da mulher Porque quando ela cria isso E não impõe nenhum critério Entendeu? Quer dizer, eu sinceramente Eu acho que ela está automaticamente ajudando Para que essas meninas de fato não se fome Não venha, desista de estudar Por, sei lá, por achar que o funk Essas apologias são mais importantes Do que o próprio estudo Do que a própria formação delas Quer dizer, isso eu não posso de maneira alguma Achar que essa secretária alguma vez De fato, sabe, fez alguma luta em relação à mulher É muito difícil E aí, a gente tenta A gente vem buscando Está fazendo dentro das periferias Estão realizando alguns cursos de capacitação Para poder estar trazendo essas meninas Para uma outra realidade Para tentar estar tirando Não tirar de fato Mas tentar resgatando essas meninas Entendeu? Para que elas de fato Possam estudar E mais tarde Elas entenderem Que a carteira assinada delas São os maridos delas Entendeu? Para não dizer Ah, porque balançava lá Aí balança a bunda Que era arrumar um homem rico Um homem com dinheiro Um homem com não sei o que Elas têm que entender Que o marido delas Que elas vierem buscar no futuro O marido vai ser o companheiro Vai ser o amigo Entendeu? Que elas, sabe Chega e fala Eu amo meu marido Mas que Sabendo ali Que Elas têm o trabalho Vão ter bem o trabalho delas Elas têm a independência delas Entendeu? Para que elas lá na frente Elas tenham como dizer A minha carteira assinada É o meu marido Entendeu? E o meu esposo É o meu companheiro Entendeu? Quer dizer A gente está Nós vamos A partir de Da segunda Quisena de junho Está levando Esse projeto Para as próprias Periferias Para estar Fazendo esses cursos De capacitação Beleza Beleza Você está conferindo aqui O bate-papo Com a diretora do MAB Rosa União Brasileira de Mulheres Foi o assunto abordado Você está aqui pela C4 TV Você não pode ficar fora Rosa Você estava presente lá Como é que foi o clima? Olha Até que Foi muito bom É É um bom O número de Que nós tivemos Não foi Inesperado Que a gente esperava Que tivesse Com os 400 Pessoas C4 Bate-papo Rapidinho Aqui da melhor qualidade Sempre De umidade C4 A primeira TV Via internet De verdade Você não pode Desplugar Da net Aqui você tem Cultura Educação Informação Entretenimento Videoclip Entrevistas Que é o ponto Culminante Da parada E como sempre Diferente das outras Dando o poder De voz As comunidades No Programação Hip Hop Você encontra Tudo isso Do lado de cá Eu, Genário Hip Hop Câmera Luiz Da melhor qualidade E Do outro lado Você Pro gadaço Na net Espalhado Pelo mundão Afora Valeu Você participou Você testemunhou Você expiou Escutou E nós Ficamos Feliz da vida C4 TV A primeira TV Via internet Do estado Do Rio de Janeiro Bravos Anjo Que invadiu os meus sonhos E falou comigo Diz que eu sou um pobre coração ferido Quando falo te amo Eu sei Eu sei O que posso fazer se ela for embora Ele sempre me diz toda noite e ela chora Mas o que vou fazer pra ela voltar? Anjo vem falar Anjo vem falar Que eu vou te escutar Preciso sorrir Não quero mais chorar Larga meu amor Com sua paixão Eu estou sofrendo Nessa solidão Anjo vem falar Eu vou te escutar Eu vou te escutar Preciso sorrir Não quero mais chorar Carga meu amor Com sua paixão Eu estou sofrendo Nessa solidão Anjo que invadiu os meus sonhos E falou comigo Diz que eu sou um pobre coração ferido Quando falo te amo Eu sei O que posso fazer se ela for embora Ele sempre me diz toda noite e ela chora Mas o que vou fazer pra ela voltar? Anjo vem falar Que eu vou te escutar Preciso sorrir Não quero mais chorar Traga meu amor Com sua paixão Eu estou sofrendo Nessa solidão Anjo vem falar Que eu vou te escutar Preciso sorrir Não quero mais chorar Não quero mais chorar Carga meu amor Com sua paixão Eu estou sofrendo Nessa solidão Não quero mais chorar Eu estou sofrendo Não quero mais chorar Eu estou sofrendo Obrigado.